E aí galerinha tudo, nem com vocês sejam todos bem-vindos ao canal Games MX. Antes de tudo trave o dedo no like e se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificações para sempre receber vídeos novos lançados aqui no canal. Mas deixa de conversa e bora lá ver se funciona essa bodega. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém.